Música Olá amigo autofusiasta, Juvenal Jorge aqui no concurso de elegância USA O pessoal que gosta de carro antigo, curte carro antigo, sabe que existem os concursos de elegância Tem no Brasil, tem aí pelo mundo vários eventos importantes Esse aqui é um deles, o concurso USA, é o nome oficial Fica aqui num hotel em Plymouth, que é entre Detroit e Ann Arbor Um hotel espetacular aqui, o Inn at St. John's E eu vou mostrar pra vocês algumas coisas hoje, coisas bacanas, né? Do lado de lá, onde tem um monte de gente andando, tem os carros que estão concorrendo E aqui perto de onde eu estou, que é o local onde o pessoal pode comprar ingresso Ou pegar sua credencial de convidado, que é o nosso caso, como mídia Tem vários carros expostos, olha aqui Aqui é um setor que tem Ferrari e ali na frente tem Jaguar Então tem algumas coisas bacanas, interessantes Tá bom? Vamos dar uma rodada Tem muita coisa Vamos tentar condensar aqui pra não ficar um vídeo muito gigantesco Entre os vários expositores, apoiadores e patrocinadores Tem aqui essa Vintico Motors Que dá pra ver que eles trabalham com todo tipo de carro Ford GT, aqui um Viper GTS Uma picape tubular de Rally Um Mercedes Diesel E aqui um Rolls Royce 1936 Tá ali com os prêmios deles ใช bruxo Nossa Senhora Eu te 21 Exibido Deve messaging Dolas Lola E Deve Terra E Uma Que вн Va Deve Ferrari Monza SP1, manobrando aqui antes do concurso de elegância. Aqui vão ficar alguns carros especiais. Aí desse outro lado aqui, um TX Trans Am, aqui tem um Audi Mobile 442, pacote W30, que era o mais bravo, um Mercury Cyclone Spoiler, com essa dianteira única, inconfundível. Mercury Cougar Eliminator, também raro. Boss 302 azul metálico, igual do meu amigo Fábio. Esse aqui parece um carro também não restaurado. Aqui um Javelin. Muito bonito esse Javelin, com a pintura azul vermelho e branco, igual eles usavam no Campeonato Trans Am. E um Challenger RT 70 Lime Green. Aqui a grande estrela, no ponto de vista dos Muscle Cars, né? Flimo Superbird, 1970, maravilhoso. Isso aqui, pra quem gosta de NASCAR e de Muscle Car, não tem coisa igual, né? Vou pegar ali de frente aqui um pouquinho. Aí, ó. Guerreiro alado. Frente aerodinâmica. Uma super asa na traseira. E muitas vitórias na NASCAR, de forma que essas modificações aerodinâmicas foram banidas já no ano... para o ano seguinte. Ele ganhou o campeonato na NASCAR em 1970 e em 71 já não podia mais ter todo esse tipo de coisa. Aerofólio grande, frente muito lisa. Ou seja, como os adversários não conseguiam vencê-lo, eles deram um jeito de fazer mudar o regulamento. Aqui um lindo Burwick Grand Sporting, né? Outro dos meus preferidos. Essa dianteira dele é maravilhosa. Olha essa cor, cara. Um verdinho claro. GTO 70. Eu poderia ter um GTO 64 aqui, que na minha opinião é o mais legal, mais histórico. Mas esse aqui também tá bom, né? Chevali. E aqui um outro Mobil Base Car. 70 também. A maior parte dos carros aqui é 70. É um ano riquíssimo, né? Para os Muscle. Mudando completamente a história. O Lagonda. Aston Martin Lagonda. 1984. Um dos carros mais diferentes, estranhos. Tem gente que acha horrível, eu acho maravilhoso. De todos os tempos, né? Olha essa traseira, gente. Lanterna totalmente na mesma superfície da traseira, sem nenhum degrau. Só tem um rebaixo da placa, olha lá. Lanterna super alinhadinha. O carro ele é todo reto. Cantos vivos. Negócio de outro mundo. E aqui não dá para ver que tá fechado. Isso aqui deve ser o primeiro painel digital do mundo, né? Tudo preto. Só quando você liga o carro que ele acende. E óbvio, né? Na Inglaterra tem um cara especializado em manter esses painéis funcionando. Tá aí, ó. Um Lagonda, 84. Teste na fantástica e saudosa revista Motor 3. Foi lá que eu conheci esse carro. Olha aí. A frente estreitinha. Do lado, coisa mais normal, né? Um Murciélago, 2007. E ali, o carro que realmente fez a Lamborghini existir, né? Um Contax. Eu vi um preto há um ano e meio atrás, antes da pandemia. Tem uma fotinho com ele e eu queria ter visto um vermelho. E agora eu tô vendo um vermelho, né? Olha só. Esse também não dá para acreditar que ele foi desenhado no final dos anos 60, né? Esse aqui é o 5.004 válvulas. Impressionante. Tá com placa de fábrica, né? Placa de teste. Olha lá, prova. Esse aqui dá para ficar o dia inteiro só olhando ele, gente. E ele é pequeno, cara. O pessoal acha que é grande, mas ele é pequeno. Ele só é largo. Mas ele não é longo. Ele é muito baixinho. As rodas são pequenas. Lá na frente, acho que é um aro 15, se eu não me engano. Perto de hoje em dia, é uma espiada, né? Tá aí, gente. É um Contax vermelho. Aqui é um DeLorean. Com a plaquinha fora do tempo, né? Como convém. Só a placa decorativa. Ferrari Testarossa 86. Esses aqui, ó. Esses aqui estão na categoria The Wedge, né? Que é a cunha. Lotus Sprint. Sprint fantástico. Desenho de judiário. Esse aqui é um 79, modelo S2. Esse é outro carro espetacular, né? Esse não é espetacular por qualidade, etc. É espetacular por desenho, né? Esse aqui tem a plaquinha, ó. Campeonato de Construtores Fórmula 1, 1978. Aqui um Fiat X1 Mono. X1 barra 9, que teve o dardo, né? No Brasil como réplica. Ali um Triumph TR8. E aqui uma coisa que ninguém espera ver. Protótipo do Lancia Stratus. O Stratus Zero. Tá aí, ó. Tiraram de algum museu. Realmente eu não sei de onde que ele é. E onde que ele fica. Mas... Ele foi trazido pra cá pro concurso de elegância USA. Não sei. Olha ali, ó. O posto de pilotagem. Pertíssimo do chão. Com vidro aqui, ó. Dá pra ver direitinho o chão do lado do carro. E o motorista e passageiro entram aqui pelo vidro dianteiro que levanta. Tipo um hatch, né? Como se fosse um hatch de veículo que o carro pode ter na traseira. É o para-brisa e ele levanta aqui. Entrada de ar pro motor aqui em cima. É um negócio sem... Sem nada similar no planeta, né? O que? Olha lá. Nosso amigo vai abrir aqui pra gente. Obrigado. Muito bem. Aí já junta a gente pra ver como é que entra. Olha lá. Incrível. Aqui, turma. Mercedes 300 SEL 6.3. Aquele V8 grandão. 6.3 litros. 6,3. Interior vermelho ali, ó. De couro. Painel clássico. Mercedes volantão. Usina de aro. E aqui o V8. Gigantesco, né? Muito legal, olha só. A grade aqui. Sobe junto com o capô. Esse aqui é um carro do Maine, de outro estado. O cara rodou aqui uns... Se ele veio de lá... Aqui pra Michigan, ele rodou... Umas mil milhas, mais ou menos. E tem uns mosquitinho morto ali na frente. Tem um vivo também, uma abelha. Carro bacana. Isso é carro... Realmente clássico. Ali um Ford A. Embleminha 1927. Um picape... Rancheiro. Tá subindo ali. Esse Mercury Monterrey, eu já vi num outro lugar. O carro é todo original. Oito mil milhas. Ficou escondido. Foi aí... Depois de um divórcio, a ex-esposa escondeu o carro por 36 anos. É isso aí, turma. O Mercury Monterrey, 63. E tem oito mil milhas hoje. Resultado de divórcio. A ex-esposa pegou o carro e escondeu. E aí, depois de 36 anos escondido, esse senhor de azul aqui ó, tava conversando com ele, achou o carro e comprou. Todinho original, sem reforma. Ele falou, não é perfeito, mas nunca foi restaurado. Imaginem isso. Isso, pra quem coleciona carro, é o famoso santo grau, né? Um carro que ninguém nunca mexeu, ninguém nunca restaurou. Só a manutenção, óbvio, né? Perfeito. Ali ó, olha a variedade. Um Rolls Royce ali dos anos 50. E aqui, Corvettes. E aqui, um Alfa Romeo. Furgão, olha lá! De serviço. Alfa Romeo Service. Que barato, hein? Rapaz, ele tem um adesivo do Rally das Tulipas de 2016. Esse é um Rally da Europa? Eu nem sabia que ainda existe. Deve existir, né? Se o adesivo tá aqui, 1 a 7 de maio de 2016. Eu vou pesquisar. Esse é um Rally famoso aí, que o pessoal corria anos 50, 60. Rally das Tulipas. E o carro hoje tem placa de Michigan. Olha só, gente. Aqui tem uma placa também especial pra veículos históricos. Olha aí, ó. Históricos, tá vendo? É isso aí, turma. Pra quem gosta de Alfa Romeo, eu também. Cada vez eu tô gostando mais. Eu tenho umas más influências aí, né? Guilherme, Eric, uns caras aí que me influenciam negativamente. E eu cada vez gosto mais desses carrinhos, né? Então, aqui, já começam os carros concorrendo aos prêmios, né? Diversas categorias. Tem aqui, ó, Stutz. Ali do lado é um Chrysler. Aqui é um Duesenberg, como não podia deixar de acontecer. Um Isota Fraschini. E um Cadillac Eldorado. Essa aqui é uma classe dos carros mais antigos que tem aqui. Que eles chamam de Gas Light. Que são os faróis de acetileno, né? Aqui é um Ford 1904. Do lado, um Ford 1906 modelo N. Ali tem um Thomas Flyer. Um carro grande. Era caríssimo, né? Aí, ó. KC 670. Aqui, carros americanos clássicos fechados. Teto rígido. Pierce Arrow, 33. Aqui, um Packard Super 8, 1941. Studebaker 1929. Tem outro Packard aqui do lado. Qual que é esse? Um Super 8 Rumble Seat Coupé. E aqui, esse último, um maravilhoso Cadillac V16. Tem uma matéria de Juvenal Jorge lá no Autoentusiastas Classics pra falar desses V16. A coisa é extensa, meus amigos. A coisa é extensa. Tem muito carro. Eu vi ali o catálogo. Tem mais de 200 concorrendo em várias categorias. Esse aqui é um Wills Sinclair. O Wills foi o cara que trabalhou com o Henry Ford. Dizem que o logotipo Ford, né? Aquela letra, foi o Wills que desenhou. Ele saiu da empresa da Ford e abriu a empresa dele. Se chamava Wills, obviamente. E os carros eram a linha Sinclair. Mais Cadillac aqui. Esse é um Lincoln LeBaron. Aqui alguma coisa com carroceria super especial. É um Cadillac também. Carroceria Hartmann, pelo que eu estou conseguindo ler. Tem um monte de gente na frente. Outra marca bacana. Delage. 1937 Cabriolet. Muito baixo, né? Pra época. Década de 30. Super baixo. Carro realmente esporte. Aqui do lado um Wills. Eu não sei que modelo é. Dá a volta aqui e falo pra vocês. Phantom 3. Phantom 3 conversível em 1937. Do lado de cá, Packards. Fileira de Packards. Vitória. Super 8. Sport Freighton. Coupé Roadster. Tem de tudo aqui. Aqui, pessoal. Um Bentley. 4 litros e meio. 1928. Ele tem o nome de Touring, né? Que é um carro pra viagem. Mas é praticamente um carro de corrida. Olha lá a instrumentação do painel. Que coisa maravilhosa. Aquela marca Jäger, né? Jäger, né? Jäger, que se escreve. Olha aí. Um carro impressionante. Todo preto, todo preto. Maravilhoso. Aqui do lado, o Rolls Royce Shadow. Carroceria Mulliner. É... Pra quem acha que concurso de elegância é só carro perfeito. Sobre restaurado. Olha aqui, ó. Perfeitos de pintura. Tá? Um monte de bolha. Do jeito que um carro de coleção é pra maioria das pessoas, né? Um carro que pode ser usado. Phantom 2. 1935 Phantom 2. Aqui do lado, um Delayer. Que é de 1939. Modelo 135 MS. Esse dá pra ver aqui. A restauração foi brava. Aqui o emblema do encarroçador. Figone e Falaski. E... Tem um detalhe. Que esses carros, eles tinham que estar todos num gramado. Que é parte de um campo de golfe aqui do hotel. Lá na frente. Mas choveu bastante essa semana. E a noite passada também choveu. Então eles trocaram... O local, né? O local físico do evento. Dentro do hotel. Porém, aqui nessa área de estacionamento atrás do hotel. É... Aqui era pra ser estacionamento de convidados e também de imprensa. E a gente acabou tendo que parar o carro longe. Fora do hotel. Mas tem um... Um transferzinho aí. Pra ajudar. Aqui tem um Duesenberg. Maravilhoso. Aqui um Alburn. 1936. Modelo... 852. Outro carro também... Espetacular da época, né? Não tão espetacular quanto um Duesenberg. Mas também... Espetacular. Faz parte daquela trinca de marcas espetaculares. Alburn Cord. E Duesenberg. Os ACD. Aqui o Cord L29. L29. Ali um outro Alburn. Ali um outro Alburn. Esse com a dianteira mais famosa. 851. Outro Alburn. Alburn também. Alburn também. Incrível. Incrível. É incrível. Aqui um Cord. Olha esse aqui, gente. L29. 1930. Esse farol aqui, ele era... Podia ser vendido como acessório também, tá? Wood Light. Farol diferente. Carro lindíssimo, né? Queres por trás um pouquinho? Vamos andar. Vamos andar que tem muita coisa. Eu só tenho mais umas três horas de serviço. Esse é outro Duesenberg, gente. Esse daqui tá aí no catálogo da exposição. É o 1921. Ele tá no registro de veículos históricos. É o primeiro Duesenberg vendido pra um cliente. Em 1921. Ele atrasou dois anos pra ser entregue. Mas tá aí. Ele era o Straight Eight, né? Oito em linha. Depois conhecido como modelo A. O primeiro Duesenberg. Um Duesenberg. Um Duesenberg é uma outra marca que dizem que não tem dois carros iguais. Esse aqui é um que eu também nunca vi. O carro seria Bowman & Schwartz. 1929. É um modelo J. Aqui um Hanes. Outra marca americana. Já também desaparecida. Esse é de 1922. É o modelo 75. Aqui uma super curiosidade, turma. O Pierce Arrow de 1931. Ele já integrava farol com paralama, né? Normal dessa época era ser tudo destacado, né? Como nesse pácara aqui do lado. Paralama era uma coisa, o farol era outra. E o Pierce Arrow já começou essa integração. Eu nunca tinha visto isso. Nem em fotografia. E agora eu tô vendo. Tem ainda uma placa nele de Ohio. 1931. Lindo carro. Esse aqui é importante historicamente, gente. É um Winton. Winton. W-I-N-T-O. De 1917. O Alexander Winton foi um cara, um ferrenho adversário do Henry Ford, né? Inclusive aquela, uma corrida legal aí que tá na história. O Henry Ford venceu o Winton. Cada um com um carro de sua marca. E dali pra frente dizem que foi o ponto que a Ford realmente decolou, né? Teve um entusiasmo pra crescer sem parar. E o Winton, ele só foi decaindo e acabou encerrando as atividades depois de alguns anos. Então tá aí. Esse é um Winton Limousine 1917. Carro importante na história. Tem poucos aí que sobraram. E aqui tem um. Aqui tem uma classe, pessoal, que é o dos entusiastas do ano. Esses carros que estão aqui são do Moray Callum. Eu não sei se dá pra ler ali na faixa. Ele é irmão do Ian Callum, que também é designer. O Moray, ele se aposentou no final de 2020. Era vice-presidente de design da Ford. Então tá aqui a coleção dele, ó. Ford A 1930. O modelo B32, ambos Hot Rod. Modificados aqui. Um 34 também modificado. Essa grade é uma das grandes obras de arte e design da história. Grade maravilhosa. Ali um conceito que ele trabalhou. Que é de 1989. Se eu não me engano. É o Guia Via. Imagina. Um carro que ele trabalhou quando ele. Tava há pouco tempo na Ford. Depois ele. Voltou pra Ford. E o carro foi exposto. Num salão. Lá em 89. E tá aqui agora. Aí tem um Bronco. Tem um Bronco conceito aqui. Ó. Um carro de pesquisa. U 260. E aqui o Bronco. De produção. Que acabou de ser lançado, né. Que ele também trabalhou bastante. Como. O principal. Designer aí. Pra guiar as ideias. Do time. Então tá aqui. Uma bela linha. É. Hot Rod. Um carro conceito. E carro que ele. Colocou em produção. Como. O vice-presidente. Muito bacana. Entusiasta do ano. Ele tá. Vai ser. Premiado mais tarde. Mas já tá escolhido. Essas coisas. Todo mundo. Já sabe. Quem foi escolhido, né. Aqui. Carros do concessionário. Ferrari. De Detroit. Carros novos. Tem usado também. Tem esse F355 Spider. Esse aqui é um Roma, né. Se eu não me engano. Eu. A Ferrari realmente. Deixo a desejar, gente. Acho que é o Roma. Roma. Tá lá no painel. Já li. Não errei, não. Tô bem, tô bem. Aqui outros modelos novos. Tudo coisa nova. Ferrari. O cara não sai da minha frente. Pronto. Melhorou. Esse é um Toyota Crown. Inclusive com a placa do Japão aqui na frente. Isso é uma coisa que tá crescendo, né. Nos Estados Unidos. Talvez na Europa. Não sei. Importação de carros japoneses. Olha lá. Tem direção do lado direito. Não tem problema nenhum de andar com isso aqui nos Estados Unidos. Tem até as capinhas de banco. Igual se usa lá no Japão. Por higiene, né. Um sinal de higiene. Tem uma capa. Você tira e lava. Como você lava a roupa. E... Tá crescendo isso, viu, turma. Tá crescendo mesmo. Carro japonês importado direto do Japão para os Estados Unidos. Que alguns conhecem com aquela sigla JDM. É Japan Domestic Market. Tem gente que chama até Civic brasileiro de JDM. Mas não é, né. Tem que ser um carro que é só exclusivo do mercado japonês. Que tem diferenças para carros que são feitos para outros locais do planeta. Aqui um belíssimo buique Regal. Que é a base daqueles Grand Nationals com turbo, né. Que já são super cultuados. Essa aqui é uma versão básica, simples. Regal Limited. É aquele desenho anos 80. Que bastante gente gosta. Eu, inclusive. E que tá também aumentando aí nas rodas de colecionadores. Aqui tem um NSX, que é Acura, né. Nos Estados Unidos. Bem modificado. Dá pra ver aqui, ó. Um turbo gigantesco aqui. Onde seria o porta-malas traseiro dele, né. Um turbo que não dá nem pra... Não sei nem que tamanho é isso. Deve ser de caminhão esse negócio. Quem quiser procurar, olha lá. O nome. Jean Jäger. Ele que deve ter feito essas modificações. Tá aqui o motor. Com muita coisa diferente aí, né. Fantástico, hein. É automático, né. Tem uma pintura fosca, esquisita. Não gostei. Motorsports Fabrication Lovefab. Pra ajudar aí nas pesquisas de quem tiver interesse. Aqui um Ford Fairlane 500. Um carro que eu até, há um pouquinho de tempo atrás, achava que valia uns 30, 40 mil dólares. Eu vi dois numa loja há pouco tempo atrás. Um era 80, até era 90 mil dólares, né. É isso. Depende do que tiver de motor. Esse aqui tem o motorzinho preparado. Bem diferente do original. Deve ter uma boa grana ali. É automático lá, apesar da alavanca. Corvette Stingray. Já meio antiguinho aqui do lado. Um Jaguar E-Type. Sempre elegante. Né. Não. Não esse o mais elegante, que é conversível. O elegante tá ali do outro lado. Vermelho. Coupé. Passando aqui um Corvette. Últimos modelos com motor dianteiro. Esse é um Z06. Olha ali um Corvette. Corvette Stingray. Muita gente que gosta, né. O Fusca Chevrolet. Motor traseiro. Vou chegar ali mais pertinho um pouco. Dos E-Type. Olha aí. Esse aqui é um conversível com teto rígido. Dá pra ver ali que é... Um teto que é diferente, né. Que é colocado aqui, que você pode remover. E do lado de lá. Um... Um Coupé. Com a... A portinha traseira aqui. Fantástica, né. Esse carro aqui tá imaculado, hein. Aqui de frente, olha só. Os dois E-Types. Um Coupé e um conversível que tá com teto rígido. Aqui eu dou uma travada porque eu nunca sei exatamente o modelo desse carro. Tô vendo que é um 6 em linha. Acho que é um XJ isso daqui. Esse... Câmbio manual... É automático. Ah... XJ isso. XJ6C. Eu não sei o que que é esse C. Não é cilindro, eu acho. Ele é marrom, né. Pelas coisas... Inacreditáveis, né. Bom, aqui é o seguinte. Como é o estacionamento aqui do... Hotel. Hotel é grande. É chique. Bonito. Tem... Tem até uma igreja lá dentro. É... In at St. John's é o nome dele. É... É um estacionamento assim que muita gente parou aqui, né. O hóspede parou. Às vezes deixou o carro aí e misturou com os carros de exposição, né. Mas ainda tem bastante carro. Começa cedo, 8 e pouco, 9 da manhã já tem gente aqui. Olha uma picape Bollinger elétrica. Olha um Triumph TR6. Aqui esse tumulto é por causa desses Ferraris Monza. Ferraris sem teto, sem para-brisa. Negócio muito estranho. Monza SP2. Monza SP1. Do lado. E depois as que são Monza que não são SP... Não. Também é tudo SP1, SP2. Realmente... Carro para coleção, né. Pouco prático. Carro para colecionador. A Ferrari sempre faz isso, né. Faz modelos aí... Baixíssima produção para... Adoçar o bico de colecionador e os caras comprarem. E assim que eles compram ela já vale o dobro. É negócio, né. É negócio. Acho mais legal um carro menos potente, mais barato e mais divertido. Ali só dá uma corridinha, gente. Nessa parte aqui das barcas anos 50 e 60. Tem ali um Cadillac. Aqui um Imperial. Esse aqui é um Galaxy Sunliner. Tem um ou outro no Brasil. E aqui um dos meus preferidos. Um Pontiac Bonneville. Tem um lá no Box 54, né. A gente lembra que tem um carro desse lá. Olha esse. 1960. Talvez um dos mais belos da época aí. Mercury Monterrey. 60. Plymouth Valiant, né. Tava na cara que a Plymouth, né. A Mopar tinha que melhorar o design dela. Quando você olha para esse carro. Aqui já é um Dodge matador. Eu nunca vi esse nome, hein. Desculpa aí, turma. Plymouth Furry. Studebaker Lark também. Outro... Sorry, sorry about that. Thank you, thank you. Outro que tinha que realmente melhorar no estilo, né. Chrysler 300 num rosa metálico. Nunca vi isso. Famoso Impala 60. Também um belíssimo design. Mas bastante comum. E um Buick Eletra. Outra maravilha. Maravilha de design americano, hein. Isso é espetacular. Vou aqui pegar uma tomada interna dele aqui. Tem uma tia aqui que ela tá babando no interior. Olha lá. O carro é azul marinho. O interior é azul claro e cinza. Super combinação. Ah! Esse concurso aqui, de elegância, ele tem uma categoria que se chama melhor uso da cor. Então eles vão... Os juízes, né. Tem 58 juízes. Eles estão andando por aí. Pessoal de design da indústria. Alguns historiadores e tal. Eles estão dando um passeio dele pra fazer a avaliação. E dar as notas pra cada carro em cada categoria, né. Por isso que tem as placas ali, ó. Aquele bando ali. É Jet Age, né. A época do jato. Estilo dos anos 60. Que é essa fileira aqui, ó. Que eu acabei de mostrar, entendeu. Então... Os juízes estão por aí. E... Normalmente, né. Esse melhor uso de cor é algum muscle car que ganha, né. Só você ver o colorido que são os muscle cars. Mas, às vezes, pode... Alguma coisa dessa. Uma combinação dificílima de ver aí, né. Um azul... Dois tons de azul com cinza. Ou aquele Chrysler rosa com interior beige. Vai saber como é que eles vão julgar. Eu não sei, né. Eu não saberia o que fazer, realmente. Mas que eu queria ser juiz de um negócio desse, eu queria. Aqui o concessionário Auto Europe. Que tem... Lotus. E Morgan. Olha lá o Morgan. Three-wheeler. Que não vai dar pra escutar direito. Que eu tô brigando com a música, né. Pintura britânica, olha só. Bandeira britânica no capô. Mais carro moderno. Ferrari 488 Pista 2020. Spyder. Lamborghini Aventador 2020. SVJ. GTS dos últimos que foram feitos, né. Estão querendo ressuscitar. Audi TT RS. Ali um Ford GT laranjão. Um adesivo gulf, né. 2006 esse. Lotus Évora. Ferrari F12. Azul metálico. Muito claro. Muito claro. Quase prata com uma faixa beige. Ficou espetacular. Espetacular. Mais McLaren. Esse aqui é um 720S. Molecada aqui tá... Molecada pequena. Adorando supercarros. Eu fico feliz. Ford GT. Cor preferida. E o McLaren Senna. Aqui são coleções da região Detroit, turma. Esse daqui é um carro de três rodas 1904. Lá da coleção do Ted Stoll. Já fiz duas matérias sobre esse museu. Tem aqui do lado também outro Winton. Que é do mesmo museu. Ali tem um Franklin, né. Frigerado a ar. Eu me lembro também que é de lá. Aí ó. Tá na plaquinha Mary. Ted Stoll. Aquele... Crossley ali do sorveteiro também é de lá. Me lembro disso. É uma parte aí da coleção dele. Tirou do museu pra colocar aqui. E aqui uma novidade. Que eu ainda não fui ver lá no museu. Então eu dei sorte aqui. Ele comprou o Chrysler Turbine, né. O Turbina. De 63. Tá difícil aqui de pegar. Pessoa na frente. Aí ó. Esse Chrysler que foram feitos 50 unidades e testados extensamente. Lá nos anos 60 e acabaram não colocando em produção. Tristemente. Era um carro bonito. Bonito. Bonito mesmo. Olha lá. Aqui gente. Outra raridade. Stult Scarab. Stult Scarab. 1936 ó. Já é uma minivan. E aqui um Hoffman X8 35. Esses são carros americanos. Que foram feitos em pequena quantidade. Fazem parte aqui dessas coleções incríveis aqui da região. Terra do automóvel, né. Detroit e região. Ainda. Apesar de ter gente que não quer mais que seja. Mas ainda é. Tá aqui o Dino. Que não é Ferrari. É Dino. 71. Lindo. Aqui tem Mercedes SLR, né. Tem ali uma versão Stirling Moss. Esse aqui é um decoração de corrida. E ali versão Stirling Moss. Mais um Hot Rod aqui. Motor 427 Ford. Corvette 63 Split Window. Famoso. Também um dos carros mais belos da história, né. Aqui mais carros americanos do pós guerra. Thunderbird 57. Que é o primeiro ano. Um Bel Air modificado. Carribean. Oldsmobile. Pirou a Ford com laterais de madeira. Ali na frente um Lincoln. Duas portas. Uma das minhas barcas também favoritas. Olha lá. Branco por fora e por dentro. Esse carro eu já vi ele em outro lugar. Ele é um 72. Mark 4. Aqui do lado. Continental. Uma série especial. Emili Pucci. Nunca ouvi falar. 83. Mark 3. Mark 5. Um pouquinho mais moderno. Aquele Mark 4 lá é mais bonito que esse aqui. Típico caso de querer modernizar e piorar o carro, né. Aqui o Continental Sedan 62. Outro hiper clássico. Aqui Datsun. Ali Lamborghini. Ford GT. Cobra. Aqui um carro da GM. Com motor rotativo. De dois rotores. Deixa eu ler ali o modelo. XP 8. Qualquer coisa. XP 987 GT. Ford GT de 2005, 2006. E o Ford GT mais novo. 2014. Aqui um Ferrari Enzo. Eu também nunca tinha visto de perto. E do lado o LaFerrari. Só o disco de freio maior do que a roda na maioria dos carros. Certo? Tem motos também. Não é meu forte falar de moto, mas tá aqui ó. Uma Triumph Tiger. De corrida. Famosa Indian Chief com esparalama fechado. Uma Vincent que era uma moto bem rápida. Britânica. 1951. Triumph Bonneville. A famosa CB 750. A Honda. A 7 Galo, né? Harley Davidson. Boat Tail. Cb 450. Customizada, né? Motos estilo Easy Rider. Aquele filme famoso. Ducati 900. Comando de válvulas desmodrômico. Não tem mola. Comando de válvula abre e fecha as válvulas. Mazerati 3500. Mazerati 3500. Coupé. 1963. Do lado de um Mazerati Mistral. Outro carro que eu nunca tinha visto de perto. Lindíssimo, hein? Muito bonito mesmo. Carro elegante. Ao extremo. se já está em Sales iPad, trazando um pneu. Vicenteeeimo para mim. Um pneu. Um pneu. A primeira vez que eu vi foi no Brasil, não sei se ainda está lá aquele carro que eu vi. Era branco, já deve ter sido exportado há muito tempo. Tem o V12 transversal traseiro ali. Só fazer aqui uma imagem do V12. Olha que beleza. Carro curto, baixo. Impressionante. Aqui do lado do Ferrari, conhecido como Daytona, o carro que chegou em primeiro naquela corrida Cannonball Run, que foi de Nova York a Los Angeles, lá a invenção do famoso editor da revista Car & Driver na época. 365 GTB Daytona. Corvette, ali um Detomaso mungusta. Coisa maravilhosa, hein? Maravilhosa. Só que aquela cor ali, eu não sei se tinha essa cor mesmo na época, tá? Informação que eu fico devendo. E um Cobra de verdade, não réplica, 67. Aqui três exemplos de design italiano dos anos 70, um pouquinho antes. Alfa Romeo Montreal, um ISO Revolta Lele GT, e o ISO Revolta GT um pouquinho mais antigo, 69. Coisas assim que não se vê em qualquer lugar por aí, certo? Aqui mais Rolls, um Janssen Interceptor, sempre maravilhoso. Volvo, Porsche, Mercedes, BMW e por aí vai. BMW Série 5 aqui, talvez o mais elegante deles. Primeira carroceria aí, ou geração. Um Belair customizado, um Lamborghini Urus do lado. É assim, esse evento aqui, ele é super genérico, né? Tem de tudo. Aqui um Mustang modificado, Roush. Olha lá, emblema aqui no paralama. Aqui um Jaguar XJS V12. Aquela elegância britânica, que uns acham feio, outros entendem a elegância, né? Tem o emblema V12 na frente. Carro impecável, hein? Não é muito comum, eles são meio propensos aí à ferrugem. A porta ali um pouquinho desalinhada, mas isso aí faz parte, né? Esse vidro traseiro, essa lanterna, é sem igual, hein? Então, turma, isso daqui é uma parte muito legal aqui desse evento. É concurso de Lemons, né? Os carros ruins. Tá aqui, ó, um pontinho aqui, velho. O pessoal coloca decoração, tem rali, tem corrida, que eles fazem em outros lugares. Então, tem brincadeira de todo tipo aqui com os carros aqui, ó. Tem um carro funerário aqui numa pintura alegre, com caixão. Olha aqui, um Ford Falcon, que ainda tá inteiro. E Cadillac Alanteque, não é nem tão tranqueira, mas tá aqui, né? Que é um Cadillac que custava uma fortuna e hoje em dia não vale nada. Várias, várias brincadeiras de todo tipo. Então, tem prêmio pro carro sueco, tem prêmio pro carro alemão, prêmio pra carro italiano, inglês, olha ali. Tem um Jaguar, sempre tem umas plaquinhas com piada. São carros baratos, não desejados, né? E a Hagert faz esse evento do carro limão, né? Óbvio que tinha que ter um Ford Pinto, né? Esse tá inteiríssimo, olha aí, ó. O carro inteirão, inteirão. Mas tá aqui, ó, no concurso dos limões. Aqui tem um Mustang daquela geração ridícula, né? Tá uma saneta de Corcel 2, ali, ó. Pra o prazer de quem não gosta de Corcel 2, de Del Rey. Tá ali, ó, um carro totalmente sem graça. Volante também parece do Corcel 2, ó, do L. L, 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 D, O. O Standard era mais feinho ainda. Ali tem um Lada, tem um Lada com a pintura do Charger General Lee, né? Do Dukes de Hazard. Só que esse aqui não é o General Lee, ele é o General Lie. General mentira. Boladinha laranja, tá bonito. Pneuzinho novo. Ali, gente, um Dacia, que era a mesma coisa que um Renault 12. Ou um Corcel, né? Um Dacia 1310. Olha isso. Aquelas coisas que o pessoal importa e não sabe por quê, né? Só pra ser diferente mesmo. Ali do outro lado, ó, um Saab. Um 99. Tem um Volvo, todo podre. Difícil, né? Um carro sueco podre. Mas tá ali um Volvo, todo podre. Tem carro que já foi embora. É, tem até um Smart ali. Fusca. Fusquinha bem gasto também. Isso é legal, gente, porque isso, é... Ele desafia aquele conceito do que é bom e do que é ruim, né? Por exemplo, isso aqui é um Toyota MR2, né? É, um Toyota, como carro, ele nunca vai ser ruim. Né? Assim como um Mini. É um bom carro. Só que, por coincidências, por detalhes aí de mercado, São carros que, aqui nos Estados Unidos, o pessoal não tá nem aí pro negócio. Olha, por exemplo, esse Golf, que ganhou o prêmio de pior alemão. Um Golf, cabriolê, feito na serra aqui. Colocaram uma massa, uma solda. Tem um... Uma gaiolinha, né? Tá aí, ó. E tá aí, ó. Foi premiado. O pior alemão do concurso de Lehmann. Bacana. Eles têm vários eventos em vários locais dos Estados Unidos. Podia chegar no Brasil. Ia ter carro demais, né, no Brasil. Carro ruim é o que não falta no Brasil. Esse é um Chrysler Saratoga, que ganhou o prêmio de Mopar Tranqueira. Até o emblema dele tá quebrado e o cara terminou o emblema com a caneta. O detalhe desse carro é que a bomba de combustível no motor, né, não funciona mais. Eles colocaram uma bomba elétrica lá no porta-mala e a linha de combustível passa aqui, ó. Presa na calha de chuva. Vem daqui de trás. Olha a bombinha aqui, ó. Bombinha elétrica. Puxando a gasolina dentro do tanque. E joga lá. Vem presa aqui na calha, por segurança, lógico, né? E entra no cantinho do capô. E ele ganhou o prêmio de Mopar mais tranqueira de todos aqui do evento. Saratoga. Esse é um carro raríssimo. Raríssimo mesmo. Mas esse aqui, do jeito que ele tá, mereceu o prêmio. E tem também a tranqueira Ford e a tranqueira Chevrolet. Acho que já foram embora. Agora, esse aqui, ó, na frente, ganhou o prêmio de pior carro do evento. Não por ele estar ruim. Mas pelo que ele é. Pontinha aqui 6.000 STE com tração nas quatro. É o primeiro sedã que a GM fez com tração nas quatro rodas. E ali na premiação eles estavam falando que deve ter sobrado uns 10, né, no mundo. Porque era um carro pra você usar no inverno. Porque ele tem tração nas quatro. Só que ele enferrujava super fácil. Então, quem realmente usava no inverno, o carro ficou podre e você acaba abandonando. E ele ganhou o prêmio do pior do evento. Ele tá inteiro. Um carro que tá bonito. Plenamente usável, né? Ó lá, pegou na primeira. E o nosso amigo ali, o campeão, ele... Vai embora. O carro tá impecável, cara. Tá por dentro ali. Tá com o prêmio dele na mão. Fantástico. É isso aí. Pontinha aqui 6.000 STE All Wheel Drive. Esse aqui ele não tá no concurso. É um Chrysler Imperial. Deve ser do comecinho dos anos 80, ano seu ano. Tá com roda moderna. Pneu de perfil baixo, né? E assim, eu gosto de coisa esquisita, né? Todo mundo que me conhece do Auto Entusiastas ou pessoalmente sabe que eu gosto de coisa diferente. Eu gostei desse carro, né? Deixa eu chegar aqui na frente dele rapidinho aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha aí, ó. Hoje em dia tem aquelas regras de proteção ao pedestre, né? Tudo arredondado. Capô que tem que deformar se atropelar alguém. Isso aqui é o oposto, né? Olha as pontas e as arestas que tem. Aqui, ó. Canto do paralama. Um para-choque de metal com uma ponta no meio. Grade com canto vivo. É pra... Quer dizer, não é pra só matar se você atropelar alguém. Precisa dividir a pessoa no meio. Beleza. Tem lá o propósito dele. Agora, eu fico perguntando, né? Mesmo eu que gosto de coisa esquisita. Que ideia foi essa de colocar a placa, o local da placa de licença aqui? Em cima da lanterna, no meio da tampa. Realmente, tem coisa que não dá. Esse eu não sei porque não tava ali no concurso também. Podia ganhar o prêmio detalhe de design mais absurdo e ridículo da história, né? O do ano, pelo menos. Essa placa de licença nesse lugar. Podia ser muito bem ali no para-choque, né? Mas resolveram fazer aquilo ali. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É isso aí, amigo outro entusiasta. Espetacular esse evento. Eu vou me despedindo aqui bem diante de um Charger, ok? E dois Chargers, né? Pra ficar melhor ainda. E muito obrigado. Valeu pela audiência. Tchau. Até a próxima. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí